Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá você não fica, que Deus te abençoe e venha participar dessa comunidade maravilhosa, o link do discórdia na descrição é fundamental que você esteja atento ao discórdia do canal, iremos sortear mais um Cyberpunk 2077, sorteio no sábado, às 19h, o link do vídeo para participar está na descrição, ó, o link do vídeo para participar está na descrição, porque você vai ter que cadastrar os seus dados no comentário desse vídeo, o exemplo de como é feito esse comentário está lá no vídeo, inclusive eu falo várias vezes de como participar, de como deixar seu comentário, eu acho que está clara a coisa, só basta você prestar atenção, te convido a participar, todos estão convidados, quem é inscrito, não tem clube de membros, então todos os inscritos podem participar, o critério aqui é você ser inscrito e também tem que estar no discórdia, porque eu preciso do seu nome, não precisa ser nome completo, primeiro nome, segundo nome, primeiro nome, o apelido, tá bom, o seu usuário do discórdia, o seu e-mail e o seu usuário da Steam, essas quatro coisas, ser inscrito, ter e-mail, ter o usuário do discórdia, o usuário da Steam, só isso, tá, se você colocou lá direitinho, conforme a gente colocou aí no vídeo aí, tá show, sorteio vai ser às 19 horas do sábado, não é necessário estar presente no sorteio, caso a pessoa ganhe, porém você vai ter 24 horas para correr atrás do discórdia, para me alfinetar, para eu conseguir arrumar esse jogo para você e conferir, né, se não é fake essa conta, pelo amor de Deus, que a gente já teve até isso nesse canal. É isso aí, se Deus tocar no seu coração, joga uma pratinha lá no apoia-se, não custa nada, vai, o apoia-se é uma caixinha de todos os inscritos, é uma forma de captar recursos que eu arrumei para compartilhar com vocês um pouco dos ganhos desse canal, é de coração e é para todos, beleza? Agora, se você quiser dar uma força ao meu trabalho, gosta do Guia, é grato do meu trabalho, quer dar um incentivo a um algo a mais, na live você pode fazer uma doação via superchat, você manda uma mensagem legal e manda um dinheirinho para o Guia que eu recebo de coração, beleza? Estamos aqui, cara, nesse blogzinho da China Cupons, um inscrito aí, eu acho que é o Gaisa, Gaisa Ye, é isso mesmo, colocou lá no Discord, que é um blog aí que o pessoal tem atualizado os cupons aí do site chineses, né, tem o Banggood e tem o AliExpress, tá vendo que legal? E aqui o pessoal tem postado, viariamente, né, a medida que os cupons vão mudando, o pessoal vai colocando aí para a gente, tanto de loja chinesa aí, eu achei legal e agradeço ao IEI pela iniciativa, valeu, cara, tamo junto. Bom, estamos aqui no Mercado Livre, tá com essa plaquinha aqui que é uma Kyoshi, uma placa chinesa, deve ter sido comprado no Ali ou deve ter sido comprado, o cara já está revendendo no kit, alguma coisa desse tipo, 499, a vista, se for parcelar vai para 600 reais com frete grátis, é tipo assim, isso aqui, Dodô Calil, ele está com 10 peças, então não tem como a gente saber se é uma empresa ou se é uma pessoa, né, já tem 10 vendas, tem apenas duas unidades no estoque disponíveis, essa placa chinesa para aqueles íons, né, só que aqui eles iam mais fraquinho, né, com DDR3, tá vendo, que é a X79, então é uma boa, aqui é negócio, garantia, está falando que tem garantia de um ano, né, não sei, cara, se tem garantia de um ano, eu não tenho ciência que essas placas têm essa garantia toda, eu não sei. Ele colocou aqui a lista dos íons que é compatível, você pode comprar o CPU no AliExpress, né, é baratinho, né, principalmente esse 2620 aqui, olha, está num preço legal, ele é um 6 barra 12, opera uma frequência reduzida, opera memória DDR3 1600 MHz, que você não vai correr muito risco, você acha ele até por 120 reais, esse processador lá, e pode comprar a placa aqui, o legal é que você não vai ter risco de taxação. Agora, com relação à qualidade, né, se vai dar bom, garantir essas coisas, já não posso te garantir muito não, tá, estou sendo bem transparente. Bom, outro produto aqui, é essa placa-mãe da Gigabyte, a B350 DS3H, 569 à vista, 670 prazo. Não é um preço bom nem de longe, mas o Openbox estava por 380, o que que eu acho? Tentador, né, cara, 200 reais a diferença, e mesmo quando ela é em promoção, ela fica ali no mínimo uns 480, 470, acho que na Black Friday apareceu por 460, ou seja, é uma diferença alta, só que Openbox tem 3 meses de garantia, 3 meses, né, geralmente é placa que deu problema, eles fizeram reparos, é placa que o cliente desistiu, entendeu? É cambalacho, eu acho, né, minha humilde opinião, que não compensa, entendeu? Porque placa-mãe, se tiver dando problema, já era, cara, placa de vídeo compensa, sim, igual eu falei. Todo produto Openbox, você pode comprar com uma visão assim, vou comprar, assim que acabar a garantia, alguma forma de vender, inteiro, com alguma coisa melhor, com garantia, porque eu não tenho segurança de indicar o Openbox, essa é a minha visão do produto. Bom, outro produto aqui, esse Watercooler aqui, da KWG Crater, com RGB de 240mm, agressivo, bichão, agressivo, vou deixar o cupom aí na descrição pra você, deve dar mais uma queda, no Shoptime, né, é o que te deixa mais seguro, tá, ela é vendida numa loja parceira, mas quem, a responsabilidade é do Shoptime, por 359 reais no cartão, não tá ruim, né, cara, não tá ruim, 369 não tá ruim, a prazo, realmente, no dividido, realmente tá num preço que não fica legal, não, a diferença tá alta, mas, à vista, a diferença tá até ok, tá. Por fim, a gente tem esse monitor gamer aqui, da Ozone, que é uma excelente empresa, uma excelente marca, tá crescendo muito, olha pra você ver, 24,5 polegadas, Full HD, ou 144Hz, 1ms, o monitor gamer é competitivo, por 1.100 reais, é um bom preço, cara, com certeza, e ele tem um diferencial dos outros, que ele tem HDR, né, ele tem HDR, e ele tem FreeSync e G-Sync, quer dizer, ele tem a tecnologia anti-terror, tanto o DND quanto o DNVIDIA, é um diferencial, porque geralmente esses monitores trazem, é, uma ou outra empresa, já reparei isso, tem o HDR, né, que faz muita diferença aí, envolve, foco na campanha e na história, tem dois anos de garantia, cara, é interessante realmente esse monitor, pelo preço, tá sendo um dos melhores custos-benefícios, beleza? Espero que você tenha gostado, Deus abençoe a sua vida, tamo junto, um abraço e até a próxima.